O estudante moderno adora dizer que ele não sabe por onde começar a redação, então a gente vai acabar com esse papo, vai aprender a começar a redação sim. E eu vou te mostrar aqui hoje três maneiras de começar a redação, que elas foram utilizadas por alunos que já receberam nota máxima, tá? E não é a ideia de você copiar, mas a ideia de você entender como eles começaram, e aí você consegue montar a sua. Eu acho que é muito importante a gente sempre entender como uma redação que tirou nota máxima, seja 100 pontos no concurso público, seja 1.000 pontos, se a gente está falando de Enem, ou qualquer outro vestibular, e entender por que aqueles critérios ali foram avaliados com nota máxima, né? Então, para que você possa utilizar e fazer o seu modelo entender, né? De fato. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, profissional de português e redação aqui do Português Sucesso, e toda semana eu apareço para vocês aqui com muita dica de redação e dicas também de língua portuguesa. Hoje a dica de redação é baseada em como começar a redação, né? Como fizeram as pessoas que já tiraram nota máxima, tá? Então, eu vou depois espelhar aqui a minha tela, enquanto eu espelho a minha tela, eu quero que você vá deixando seu like, ativando a notificação, ficando por dentro do canal. Toda semana tem vídeo novo, e nós também temos uma plataforma para corrigir a sua redação. Então, se hoje é uma dificuldade para você entender aquilo que você erra, deixa eu corrigir a sua redação, porque com isso eu consigo dizer assim, é a sua introdução que tem problema, é o desenvolvimento, é a argumentação, é a conclusão, é a estrutura geral. E, além disso, os nossos pacotes de correção de redação também trazem aí curso de redação. Então, eu tanto vou te ensinar a escrever melhor, quando eu vou corrigir essa redação, e a gente vai poder chegar aí o mais próximo possível da nota máxima do seu concurso, vestibular ou Enem. Bom, agora que eu estou aqui no cantinho da tela, a gente vai de fato para saber como começar a redação, né? Muita gente diz assim, não pode começar a redação atualmente, não pode começar com hoje em dia, tem que começar com repertório. Como que isso funciona, o que é verdade e o que não é, tá? Para começar, que não faz mais sentido a gente começar com atualmente, não que seja um erro, não que seja um problema, mas para você reverter esse atualmente, vai ter que colocar atualmente o problema X, que abrange grande parte da população brasileira, né? Não é compatível com o que diz na legislação. Então, não segue assim aquela estrutura, que hoje a estrutura básica de uma redação, de uma introdução, diz que você tem que colocar repertório, tese, e a problemática, tá? São passos, assim, passos na construção da redação, tá? Aqui, já mostrando para vocês um primeiro modelo, né? Aqui, que é bem bom, bem fácil, porque é um modelo que usa a Constituição, e eu gosto muito desses modelos que usam a Constituição. Foi uma prova, foi redação nota máxima já, então, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Olha que bonitinho, e que basicão que funciona para muitos temas. A Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Entretanto, aí viria a tese, né? Para depois a problemática. Essa Constituição aqui, ela funciona, gente, FCC, FGV, Enem, ela funciona, tá? Porque ela está falando da Constituição, algo na Constituição não está sendo cumprido, por isso que a gente tem o que a gente chama de problema, tá? Então, eu gosto muito da Constituição, e aqui é uma articulação bem interessante para mostrar para vocês, porque vocês falam assim para mim, Ah, eu não sei o artigo, ah, eu esqueci o artigo da Constituição, não tem nenhum artigo aqui, está falando só da Constituição de 88, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos, entretanto, tese, tese é o quê? Problema. Então, começar a redação assim faz muito sentido, tá? E é coringão, independente do tempo, só poderia ter começado com esta redação. Para utilizar as mesmas palavras, mas vai fazer algo muito próximo, tá? E não vai ter problema, não vai ter erro. Depois, a outra que eu busquei, né, achando aí os dados, ela vai dizer que assim, uma referência quando o assunto é democracia, deixa eu, aqui, uma referência quando o assunto é democracia, é a antiga cidade grega Atenas, problemas políticos, combina muito, né? Onde surgiu essa forma de governo com a participação popular da política e valorização da cidadania. Olha toda a referência de Atenas, tá? A qual, a qual, fala em relação à cidade de Atenas, contudo, era bastante restrita, visto que excluía mulheres, estrangeiros e escravos. Vai falar de exclusão social. Neste sentido, é possível observar que o Brasil atual vive uma situação análoga à ateniense, dado que, mesmo sendo uma democracia, aí a gente tem dados, dados, né, de exclusão. Então, combina com assuntos, assuntos que são de exclusão. O que eu quero que você analise aqui, tá? Quando a gente fala de repertório, muitas vezes a gente diz cita Atenas, ah, vai poder falar de política, vai poder falar de democracia, vai poder falar de cidade, cidadania, mas vocês ficam se perguntando assim, como eu cito, como eu faço a construção? Então, olha que interessante, né? Uma referência quando o assunto é democracia é a antiga cidade grega Atenas, onde, local, por isso que pode ser o onde, surgiu essa forma de governo com a participação popular da política e a valorização da cidadania, a qual, contudo, ideia contrária, era bastante restrita, visto que excluía mulheres, estrangeiros e escravos. Nesse sentido, então, no sentido, tudo até aqui é repertório, então, nesse sentido do repertório, olha o articulador, é possível observar que o Brasil atual vive uma situação análoga à ateniense, dado que, mesmo sendo uma democracia, nós somos uma democracia, vem os problemas de exclusão, tá? Então, cuida com os conectivos, né? Cuida com o repertório, depois mais a tese, tá? E não esqueçam que depois aqui ainda iria todas as duas causas do problema que é colocado aqui, basado nos dados. E o terceiro, tá? Que eu também gostei muito, acho que é muito bom, que vai citar o livro Cidadão de Papel, acho que é porque o Camarada fez tudo o que deveria fazer aqui, que diz assim, na obra O Cidadão de Papel, o jornalista brasileiro Gilberto Diensten tem de certa acerca da inefetividade dos direitos do indivíduo, ó. Ó, tá? Lembra da Constituição, ok? Um falou da Constituição de 88, o outro trouxe o Cidadão de Papel, tá? Visto que, apesar das inúmeras garantias elencadas pela legislação, elas ficam restritas aos documentos oficiais e não são percebidas no cotidiano social. Nada mais ainda menos que dizer que existe uma série de garantias na Constituição, mas, na prática, elas não acontecem. Nesse sentido, então, no sentido da obra, tá? Não esqueçam isso, ó, esse nesse sentido, a gente tá falando do sentido da obra, o discurso do autor é vivenciado por... E aí, os exemplos aqui vão formar a tese, que vai ser a falta de algo, tá? O não cumprimento, o não acesso, por exemplo, tá? Então, é bem interessante aqui pra você perceber três maneiras que você tem de começar a redação. Depois, não esqueçam, vem a tese e vem a problemática, mas eu peguei esses três, esses três começos, que são começos de alunos que foram nota máxima, pra mostrar pra vocês que, muitas vezes, funciona com qualquer tema. Tudo que tem aqui, exceto ali o de Atenas, funciona com vários temas que podem cair na redação de vocês. Então, ficam aqui três exemplos pra que você possa começar muito bem essa redação. Claro que eu te espero na nossa próxima aula. Um beijo!